Música O Tiro de Guerra 1005 na cidade de Juazeiro do Norte está completando hoje 90 anos de existência. O momento é muito especial, muitas autoridades estão aqui. O general comandante da 10ª Região veio prestigiar o evento. Música Guarda do Tiro de Guerra, Juazeiro do Norte. Boa noite! Boa noite, senhor comandante! Vai, trepo! Brasil! Atenção, general. Subtenente Felipe, chefe da instrução do Tiro de Guerra 1005, Juazeiro do Norte. Seja bem-vindo, general. Atenção, subtenente Henrique, instrutor do Tiro de Guerra 1005. Seja bem-vindo. Atenção, subtenente Henrique, chefe da instrução do Tiro de Guerra 1005, Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte. Atenção, subtenente Henrique, chefe da instrução do Tiro de Guerra 1005, Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte. Um momento muito especial para esses soldados, para esses atiradores que estão começando na vida militar, o primeiro passo. E daqui, quem sabe, poderão chegar até o oficialato. É um momento marcante na vida deles, nesse dia em que se comemora 90 anos do TG 1005, na terra de Padre Cícero Romão Batista. Atenção, subtenente Henrique, chefe da instrução do Tiro de Guerra 1005, Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte. Atenção, subtenente Henrique, chefe da instrução do Tiro de Guerra 1005, Juazeiro do Norte. Monitor 05 Ferreira, apresente Tiro de Guerra 1005, pronto! Ceará, terra de Sampaio. Pode conseguir, Ferreira. Deus! Deus! Tu és a nossa força! A última luz do inverno! Nosso socorro e refúgio! Nossa segurança e tempo de paz! Nossa fortaleza diante do combate! Nossa fortaleza diante do combate! Dá-nos, Senhor! O espírito de combater! Valente como leão! E altas como a raiva! Para sempre perseverantes! O cumprimento de nossa missão! De agitado próximo! Em defesa da nação brasileira! E assim seremos dignos! Que os raios são fãs! Dizemos integrantes do Exército Brasileiro! Prato forte! Mãe amiga! Deste o origem! Na batalha dos Guaraná! Na discussão dos holandeses! Brasil! Aqui se aprende a ser combatente! Aqui é formado o bom cadrão! Nós somos esses infantes! Muitos filhos amantes! Nunca tem que lutar! Vivemos! Movemos! Para o Brasil nos consagrar! Nós temos nunca vencidos! Tem valores vendidos! Não foi boa disputa! Mostremos que em nossa pátria temos! Valor imenso! O intenso da luta! Essa não me contaria das almas da rainha! Não te daria a vida minha! E a glória proibida nos campos de batalha! Estava ali! O que se viu? E o povo da medalha! Ele é ver a majestade nas minhas compadentes! És entidade dos mais valentes! Quando o clube da vitória marcar nossa alegria! Eu cantarei! Eu cantarei! Essa nobre cantaria! Brasil! Te darei com amor! Toda sempre vingou! E o meu peito se encerra! Fuse eu! Ser fiel! Meu pobre amigo! Neste momento, adotem a mais respeitosa atitude reverencial. Pois é a própria nação brasileira que, representada no magno símbolo, toma seu lugar de honra. Que se deveu? Que se deveu? Quese todas com a mulher! Que se deveu? Que se deveu? Bom dia para guila! 非常 videojeno! Que fraideu ou alguémfillipo! Que fraideu ou alguém sei o nome seu nome! Amor! Rasam! Ea Maria! Amor! Fiel soldados, por ela amados Nas cores de nossa farda Rebrilha a glória, cuja vitória Em nosso valor se encerra Toda esperança que o povo alcança Quando altiva fora dela Rebrilha a glória, cuja vitória A paz queremos com fervor A guerra só nos causa dor Porém se a pátria amada Por um dia outra já dá um valendo Sem fervor A paz queremos com fervor A guerra só nos causa dor Porém se a pátria amada Por um dia outra já dá um valendo Sem fervor Como é sublime Saber amar Com a alma adorar Até onde se nasce Amor febril Eu prometo ser muito breve em minhas considerações Porque certamente não conseguiria externar com palavras O sentimento de emoção E de gratidão Que me é tomado neste momento Quando recebi A condecoração Que me foi otorgada Pelo exército brasileiro A política Nos reserva Momentos De muita luta De muita renúncia Porém Também tem nos reservado momentos Que nós vamos levar para a vida E o dia de hoje General Alão Pode ter certeza De ficar Ficará marcado Como um dia que jamais vou esquecer Receber uma medalha Dessa instituição Que a gente tanto respeita Que é tão importante Para a garantia Da paz Nacional E a defesa do nosso país Eu tive a honra De ser militar De uma força auxiliar E reserva do exército A gloriosa polícia militar Do estado do Ceará E ali Aprendi princípios E certamente aqui Os senhores Hoje formandos Aprenderam Princípios que eu levo para a vida Moral Ética Respeito para consigo mesmo E respeito para com o próximo Respeito para com a vida Em sociedade Respeito aos símbolos Respeito ao nosso estado Respeito às autoridades Essa palavra Que muitas vezes Sai Da boca E não é colocada em prática Portanto eu tenho certeza Que cada atirador Dos 100 que hoje estão aqui Estão se formando Vão sair por essa porta E não serão os mesmos Quem participa De uma formação militar Leva para a vida Ensinamentos Que certamente Farão dos senhores Homens Bem melhores Do que aqui entraram Quero fazer uma Uma referência agora As famílias que estão aqui presentes E vou fazer isso Fazendo uma relação Com a minha família Minha mãe faleceu Há 10 anos Exatamente há 10 anos Em outubro de 2012 E meu pai faleceu Tem 21 dias Eu ainda considero Que estou de luto Porque meu pai Foi uma pessoa Muito importante Para mim Não era militar Era um médico E por que Que eu quero Aproveitar aqui E honrá-los Porque meu pai E minha mãe Me deram amor E carinho Como todo pai E mãe deve fazer Mas acima de tudo Sobretudo Forjaram o meu caráter Forjaram o meu caráter Eu não conheci No exército brasileiro Em 42 anos Um tenente Ou um sargento Que exigiu mais de mim Do que meu pai E minha mãe Isso é tão verdadeiro Prefeito Que quando eu leio Escuto Ou escrevo Palavras como honra Integridade Honestidade Lealdade Dedicação Responsabilidade Disciplina Eu me lembro Do meu pai E da minha mãe Não vem na minha memória Nenhum chefe militar Vem meu pai E minha mãe Estabeleça um objetivo Para sua vida Quem não tem objetivo Não vai a lugar nenhum Mas estabeleça um plano A Só o plano A Eu quero ser médico Eu quero ser sargento Eu quero ser prefeito Eu quero ser vereador Plano A Em 3 anos Eu vou estudar No máximo em 3 anos E eu vou ser médico Quem não faz isso Não chega a lugar nenhum Essa coisa do samba Que a deixa a vida me levar É só bonita para a gente Cantar e tomar cerveja Mas na prática não é assim Então estabeleçam seus objetivos de vida Que ele Nosso Deus Nos mantém armados Com o que interessa Sabedoria Para encontrar felicidade Nas pequenas coisas E coragem Para enfrentar Os desafios Que a vida Ainda haverá de nos impor Muito obrigado Pela recepção Pela acolhida Fez certo em escolher O tiro de guerra Juazeiro do Norte Para visitar No encerramento Do ano de instrução Muito obrigado Obrigado mais a bem Prefeito Nosso vereador Muito obrigado a todos Um forte abraço E fé na missão Certo à vontade Aplausos 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 É a força terrestre do Brasil É a força terrestre do Brasil A força terrestre do Brasil E ao som do dobrado Batista de Mello Os atiradores do tiro de guerra 1005 Estão desfilando em continência Ao general comandante da 10ª região militar Um momento muito especial Para esses 100 atiradores Que passaram o ano de instrução de 2022 E neste momento está sendo encerrado aqui Na cidade de Juazeiro do Norte Desfila o 2º pelotão Comandado pelo cabo Moraes Desfila o 3º pelotão Comandado pelo cabo Ezaú Que guerra, Brasil! Prefeito, o senhor chegou a se emocionar Nesse momento aqui Dessa solenidade com os atiradores Do tiro de guerra 1005 Sim, certamente, Bulhões Eu que tive a honra de fazer parte De uma força auxiliar e reserva do Exército Trabalhei durante seis anos Na gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará Que segue a orientação dos princípios da hierarquia E da disciplina apregoados no Exército Brasileiro E hoje, na condição de prefeito Ter a honra de poder estar na condição De diretor do tiro de guerra Recebendo a medalha que me foi conferida Pelo general Alão Pelo subtenentes C. Henrique e Felipe É, sem sobra de dúvidas, para mim Um motivo de muita alegria Porque nós temos um respeito enorme pelo Exército Brasileiro E sabedor que sou Que a formação desses jovens Quando eles saem daqui Eles saem pessoas muito mais capacitadas Muito mais respeitosas Para com o próximo Para consigo mesmo Para viver em sociedade E o Brasil, o Juazeiro ganha, certamente Mais 100 homens formados Para ajudar no desenvolvimento da nossa cidade O senhor pegou esse momento Nos 90 anos Da instalação do tiro de guerra Que é na nossa cidade Deus tem sido muito generoso comigo Estando aqui Ocupando o cargo de prefeito Da cidade mais importante Do interior do Nordeste 90 anos Do tiro de guerra Do Juazeiro do Norte A gente que tem procurado ser parceiro Do tiro de guerra Naquilo que está ao nosso alcance A gente ajudar A contribuir na formação desses jovens A beatificação do Padre Cícero Então, haja coração O coração tem que estar muito em dia Que é para poder acompanhar Tantas datas marcantes Tantos momentos marcantes Com o mês que a gente está vivenciando E estar aqui no tiro de guerra Para mim é um motivo de muita alegria O senhor foi também homenageado Quando descerrou a foto oficial Dos atiradores de 2022 Exatamente Recebi aqui a medalha Vou guardar num lugar de destaque Entre as conquistas que a gente teve na vida E as condecorações que nós recebemos E o diploma daqui Da medalha de mérito do tiro de guerra Uma gentileza enorme Uma gratidão que eu vou levar comigo Para o resto da vida Um momento muito marcante De receber essas homenagens Dessa importante instituição Como é sublime Saber a paz Com a alma adorar Até onde se já Um momento muito especial O senhor foi homenageado E se emocionou muito aqui Na terra do Padre Cícero Não, eu sempre Eu visitei todos os tiros de guerra Esse ano E aí depois que eu vim aqui em maio Na terra do Padre Cícero Na área aqui de Crato e Juazeiro Eu falei Não, vou voltar no final do ano Para o encerramento Ontem estive em Crato Hoje aqui em Juazeiro Muita gente E a gente vê que O trabalho dos meninos aí Foi excepcional E não tem como a gente Não ficar emocionado E satisfeito com o trabalho Que o Exército Brasileiro faz Junto à sociedade Com essa integração As famílias Então eu estou muito contente Hoje é um dia Daqueles que a gente vai dormir realizado Cidadão juazeirense Agora eu sou cidadão Do Crato e do Juazeiro Eu já sou Conterrâneo de vocês Não de sangue Mas de coração Adorei a área Minha esposa também Então a gente Hoje eu fui lá no horto Lá do Padre Cícero Para fazer minha adoração Então eu estou muito feliz De estar aqui Sempre fui muito bem recebido Espero voltar Antes de ir embora Aqui da missão Da décima região militar Eu vou ter uma mensagem Muito forte Muito vibrante Para os atiradores Que completaram O ano de instrução Com toda a galhadinha possível Obrigado Depois de 42 anos de serviço A gente tem que Aproveitar E passar para os mais jovens Toda a experiência Que o Exército Deu para a gente Meus pais Como eu citei no discurso O Exército Brasileiro E passar as ideias Para eles Para que eles sejam Agentes de uma mudança Que nós estamos precisando De uma mudança Então a minha ideia A minha intenção Era essa O Exército Brasileiro A vida minha E agora Provenida Nos campos de batalha Este é o partido Antigo mil O fogo da medalha É de a terra mais destaque Nas vias Com o patente És entidade Dos mais valentes Quando o nome da vitória Marcar nossa alegria Eu cantarei Eu cantarei É de a dobra infantaria Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei